Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Cplp. O presidente Michel Temer abre o encontro no Palácio do Itamaraty aqui em Brasília. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bem, meus senhores, minhas senhoras, eu quero cumprimentar o nosso ministro de Estado das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, por intermédio de quem eu tomo a liberdade de de cumprimentar os chanceleres da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e demais chefes de delegação. Quero cumprimentar também a senhora secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a senhora Maria do Carmo Trovoada, senhores e senhores membros da Casa de Rio Branco, do Corpo Diplomático, integrantes das delegações. Eu quero, depois de havê-los cumprimentados pessoalmente, eu quero estender, naturalmente, minhas mais calorosas boas-vindas a todos os senhores e senhoras. E como eu tenho participado de algumas reuniões, ministro Aluísio, da CPLP, e mais recentemente, há pouco mais de seis meses, fizemos aqui o encontro da CPLP, onde tivemos a honra, o Brasil, de passar esse período na presidência da Comissão dos Países de Língua Portuguesa. Eu vejo aqui, naturalmente, muitos rostos conhecidos, pessoas que vamos nos encontrando em cada uma das reuniões. É antigo o nosso, naturalmente, engajamento na CPLP. Ainda, eu me recordo, para dar um dado concreto, que ainda, como vice-presidente, eu participei, representando o Brasil, na cúpula da comunidade em Moçambique, no ano de 2012. 2011. E tive, também, estando em Lisboa, o privilégio de visitar a sede da CPLP, naquela ocasião, onde fizemos uma longa reunião, uma reunião de umas duas, três horas, extremamente útil para os países integrantes desta comunidade. E, neste momento em que o ministro Aluísio me convida para abrir esta reunião, que é uma reunião de trabalho, que os senhores farão ao longo do dia, né? Eu quero dizer que, para mim, é motivo de muita alegria, muita honra, especialmente porque aqui nós vamos defender e também difundir a língua portuguesa, né? E é um tributo que nós prestamos à nossa identidade comum. Aliás, convenhamos que o fato de falarmos o mesmo idioma facilita enormemente, não apenas a comunicação, mas o sentimento de fraternidade que, naturalmente, nos une, né? A língua portuguesa, afinal, é a seiva da nossa comunidade e, volto a dizer que é o primeiro elo a irmanar os nossos povos. Nosso idioma hoje tem uma presença muito forte em toda a comunidade internacional. Aliás, muito apropriada e adequadamente, o secretário-geral hoje da Organização das Nações Unidas é um português, que, aliás, nos honrou, o ministro Aloysio, com a sua presença na reunião da CPRP que fizemos aqui no Brasil. Estando o doutor Antônio Guterres na Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, isto está a indicar cada vez mais a difusão da língua portuguesa, mas não apenas a difusão da língua portuguesa, mas a vitalidade dos países integrantes da CPLP que usam o nosso idioma para a troca de informações, para no campo cultural, no campo comercial, no campo empresarial. Portanto, hoje, volto a dizer, o idioma português tem uma significação internacional. Portanto, eu quero associar-me a todos aqueles que aplaudem a trajetória até aqui percorrida pela CPLP, trajetória em que sobressai nossa capacidade de diálogo construtivo e de ação coordenada. Aliás, o dinamismo da CPLP está refletido na diversidade de sua agenda de cooperação. É uma agenda que contempla áreas fundamentais para o desenvolvimento, saúde, educação, justiça, direitos humanos, são temas muito caros a todos os países integrantes da CPLP. E aqui no Brasil, por exemplo, estes temas, todos ganharam estatura e disciplina constitucional para revelar a importância deles todos. Por exemplo, saúde e educação, a nossa Constituição estabelece que é dever de todos e também do Estado. Portanto, é algo que está elevado a este tamanho constitucional para revelar a importância desses temas. O que de resto ocorre em todos os países pelas conversas que nós temos tido ao longo do tempo. Portanto, eu quero dizer que são muitos países lusófonos que acenderam a categoria também de observadores associados da CPLP, o que também engrandece a nossa comunidade. Eu quero também saudá-los, dizer que quanto mais tenhamos observadores, tanto melhor para a nossa comunidade. Portanto, é minha convicção e de todos os brasileiros que o destino da CPLP é crescer cada vez mais e firmemente apoiada nos pilares da consertação político-diplomática, da cooperação e da promoção do nosso idioma e, naturalmente, das nossas relações. Eu espero que os senhores e as senhoras tenham todos um dia muito próspero e trabalho. Peço a cada qual dos representantes dos países da CPLP que transmitam em meu nome, em nome do povo brasileiro, em nome do Itamaraty, os cumprimentos aos seus chefes de governo, chefes de Estado, para que saibam que aqui o Brasil tem sempre portas abertas para reuniões tão oportunas como esta. Mais uma vez, portanto, sejam bem-vindos. E quero dizer que o Brasil é a vossa casa. Bom trabalho a todos. Está encerrada a sessão de abertura da 22ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares para a saída do senhor presidente da República. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Itamaraty, fala do presidente Michel Temer na abertura da reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Segundo o presidente Michel Temer, o idioma português hoje tem uma significação internacional. Nós voltamos em instantes com a transmissão ao vivo da reunião de trabalho da CPLP. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.